Fala pessoal! A oportunidade que você está esperando está mais perto do que você imagina. A Atomi já está finalizando as suas instalações em São Paulo no luxuoso complexo empresarial World Trade Center no Morumbi. O centro corporativo desta gigante está quase pronto. Sim, a Atomi está a passos largos de logo, logo começar as suas operações no Brasil. A gigante sul-coreana está completando 12 anos e segue a toda velocidade no seu pré-market no Brasil, com um plano de negócio simples e que paga muito. Para se ter uma ideia, a Atomi nunca mudou o seu plano e no ano passado pagou mais de 2 bilhões de reais aos seus membros. A Atomi tem transformado a vida de milhares de pessoas em mais de 19 países e aqui no Brasil não vai ser diferente. Este mês, ela faz a sua abertura em toda a Europa e depois o seu foco estará completamente para o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, na China, quando ela estava em pré-marketing, tinha 200 mil cadastros e só no mês de abertura passou para mais de 1 milhão. E agora, com menos de um ano de operação, vai romper a casa dos 5 milhões de cadastros. A Atomi tem em seu portfólio desde produtos para sua casa, higiene pessoal, cosméticos, saúde, bem-estar e muitas outras linhas. Somente um produto da empresa, chamado Emorim, chega a faturar quase 1 bilhão de dólares no mundo. Nos últimos 5 anos, foi o produto mais vendido entre todas as empresas de vendas diretas do mundo e recebeu o prêmio Torre de Exportação. Agora, se liga no lema da empresa, qualidade absoluta e preço absoluto. Isso significa que a Atomi tem os melhores produtos com o melhor preço do mercado. Pois é, ela é uma empresa que vem arrastando multidões no mundo com seu plano simples e inédito aqui para nós do Brasil e que poucas pessoas conhecem. Mas se eu te contasse as lideranças que estão posicionadas, você não perderia tempo. O Pereira Empreendedor nos contou que este mês esteve com o presidente André Ri e visitou o andar do World Trade Center, onde está sendo montado o corporativo da Atomi no Brasil e ficou impactado com tudo que ele viu. E se você quer saber mais sobre a Atomi, quero te direcionar para ele, que é um grande líder de expansão dessa empresa no Brasil. Castegiane Pereira, mais conhecido por Pereira Empreendedor, já tem vários anos de experiência no multinível e com excelentes resultados na indústria. Já acumulou muitas viagens e prêmios pelo mérito em seus trabalhos. O Pereira diz que o suporte é tudo e isso ele prioriza dentro da expansão. Ele já tem uma equipe estruturada em um sistema completo com apresentações diárias, treinamentos e ferramentas exclusivas para que você possa gerar total engajamento para toda a sua equipe. Ou seja, ele está totalmente preparado e te esperando para passar todas as informações necessárias. Como ele sempre fala, a vitória só é boa se for no plural, aqui não se vence sozinho. Fazendo parte do seu time, você poderá receber derramamento de vários países, porque na Atomi é assim. Depois que você cadastra dois diretos, os próximos cadastros você tem que fazer para a sua equipe. E ela passa a ser parte integrante e toda a movimentação que fizer irá gerar pontos para você e por toda a vida. E até a sua terceira geração. Isso sim é uma empresa que pensa no crescimento de todos. Quer conhecer mais sobre a Atomi? Chame agora o Pereira Empreendedor. O contato está logo aí abaixo na descrição do vídeo. Em breve nós iremos voltar com mais notícias da Atomi e de outras empresas do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!